Amigos, a Global Cards é nossa parceira há mais de 3 anos e ela está com descontos para Xbox Game Pass Ultimate de 1 ano. Desconto é uma pancada de jogo, tá? Aproveita, link na descrição do vídeo. Amigos, a partir de quinta-feira que vem começa o novo update do Forza Horizon 5 Horizon Retrowave. E na capa desse update a gente está vendo aqui um Hyundai N-Vision 74 2022, carro elétrico, tá? Completando 80 pontos você vai resgatar esse carro e completando 160 pontos a gente vai pegar um DeLorean que é um carro muito bom na classe A. Para fazer essa pontuação você tem que fazer o evento de verão, outono, inverno e primavera. Pode pegar até antes, depende da quantidade de eventos que você faz. Na próxima quinta-feira no evento de verão, completando apenas 20 pontos a gente vai poder pegar uma Lamborghini Contest 2021, cara. Tomara que esse carro seja bom. E completando 40 pontos a gente vai pegar a Ferrari 512 TR que é um carro considerado raro aí e que é um carro muito bom na classe A. Aqui já dá para a gente ver os desafios do Forza Tom que a gente ganha 5 pontos mais 80 Forza Points e os desafios diários. Na sequência a gente tem um Horizon Arcade que dá 3 pontos, Corrida Online dá 10 pontos, tá? Dois Event Labs aqui dão 3 pontos cada um e cada um desses desafios dão carros também, tá? Na sequência a gente tem 3 desafios de Proeza que dão Super Wheelspin e apenas 2 corridas aqui, uma Corrida de Rua e uma Corrida de Estrada. Cada uma dão 5 pontos. Ali no canto a gente já consegue ver uma Caça ao Tesouro, Desafio de Foto, Eliminador não compensa fazer que dá poucos pontos. Depois a gente tem os eventos de rivais mensais, tá? Se você fez no verão esses eventos aqui, eles vão valer para toda a temporada. E para você que tem as DLCs, você pode ganhar pontos extras fazendo os desafios de lá também. Essa aqui é a loja desse evento de verão, tá? Comenta aí o que você achou. Para mim esse aqui está excelente por conta da nova Lamborghini. Esse aqui é o evento de outono, onde completando 20 pontos você vai poder pegar uma BMW M6 1986. E a gente tem a BMW 850 CSI que é um carro muito bonito e no jogo ela tem Body Kit também, completando 40 pontos você resgata ela. Nós temos aqui na sequência os desafios do Forza Tom que dão 5 pontos e 80 Forza Points para você juntar e pegar carros na loja do Forza Tom. Temos os desafios diários do Forza Tom também que dá apenas 1 ponto e 10 Forza Points. Na sequência a gente consegue ver uma corrida online que dá 10 pontos e um 911 GT2 95. Dois event labs, cada um dão 3 pontos e carros também. Já consigo ver ali um radar de velocidade e uma área de velocidade também. Já esse evento aqui nós temos 3 corridas, cada uma dão 5 pontos e dão carros também. Desafio de fotos, nós temos ali um colecionável e um Horizon Open também, que não vai a pena fazer, dá 2 pontos apenas. Na sequência esses modos rivais aqui vão se repetir e os eventos das expansões para quem tem aí, tá? Essa aqui é a loja cara, que tá muito boa, tá? Eu gosto desse Porsche 1987 e a gente tem ali o Porsche da DLS, que é um carro bonito demais, uma pena que ele é cansado. Comenta aí o que você achou desse aqui, eu sinceramente não gostei. E esse aqui é o evento de inverno, esse aqui vale a pena fazer. Não só porque a gente tem uma Lotus nova aqui no jogo, esse carro é novo, tá? Fazendo 20 pontos a gente resgata esse Lotus Split 80. Só que completando 40 pontos a gente vai pegar um dos carros mais rápidos e mais raros que tem no Forza Horizon 5. O Honda NSX-R GT. Esse carro é muito raro e muito rápido, não pode perder esse carro. Temos os desafios do Forza Tom, né? Desafios diários aqui do lado. Corrida online dá 10 pontos, 2 event lab. A gente vai ter um evento de exibição com a Lamborghini Contas. Jogos do Horizon, apenas 2 maestrias e 2 corridas. Desafio de tirar foto, eliminador não vale a pena fazer, né? Que só vai dar 2 pontos. Os eventos do modo rivais. E pra quem tá com pressa, faz os desafios das expansões também. A loja tem um Lotus Evija, que é um carro legal, mas não é muito rápido. Só que tem a Lotus GT1, né? A Elise. Esse carro é apelão na classe S1 e muito bom na classe S2, tá? Recomendo demais pegar esse carro. Esse aqui é o último evento do update, tá? Onde completando 20 pontos a gente vai poder pegar um Citroën BX4 TC, que eu nunca vi esse carro. E completando 40 pontos, a gente vai poder pegar um GMC Ciclone. Um carro muito, muito bom na classe A, tá? Se você não tem, vale a pena pegar. Se você tem, você pode vender no leilão o modelo que você tem, já que você vai pegar ele de novo. Na sequência, desafios do Forzaton dá 5 pontos, vale a pena fazer. Forzaton diário. Corrida online vai dar 10 pontos em uma Ferrari GTB4. Apenas um é 20 lab. 3 desafios de proeza. 2 corridas, Horizon Tour, uma caça ao tesouro, um desafio de foto. Modo rivais, não deixa de fazer porque dá muitos pontos. E se você tá com pressa, desafios aí pra quem tem as expansões. Essa aqui é a loja onde vai dar uma Ferrari F50, que é um carro muito bom na classe S1. E uma Ferrari F40 que eu não andei muito com ela não, mas o pessoal fala que é um bom carro na classe A. Esse update é pra trazer carros retrô, tá gente? É um tema diferente aí que muitos jogadores não vão gostar. Mas eu achei interessante, pena que não veio DLC. Eu sinceramente gosto de DLC de carros. E essa aqui é a pista do novo update, tá? Que tá escrito ali moderno, ou seja, provavelmente só vai chegar carro moderno pra gente aí. Uma esperança de vir o 911 GT3 RS. Comenta aí o que você achou, espero que tenha gostado e até o próximo vídeo.